Fala aí, guys! Beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao Cano Acetor Nulo. E hoje com uma peça que... Demorou muito pra conseguir. Demorou um bocadinho pra conseguir. Não é nem a peça que eu queria, né? Obviamente, estamos falando do C3PO, né? Do Star Wars. Queria muito, cara, pra fazer par com o meu R2-D2. Não é Hot Toys, não é nenhuma marca mais conhecida. É da Medcom, né? Eu acho que muita gente deve conhecer aí que vai assistir. Foi, apareceu e eu... Cara, era uma das peças que tava assim na minha lista que dizia assim, eu não posso deixar de pegar essa peça quando aparecer. Pode ser a marca que for. Eu vou pegar. E aí apareceu esse C3PO. Nós vamos falar dele agora. Vamos embora. Bom, pessoal. Por se tratar de uma peça da Medcom e ser o C3PO em si, vocês podem ver que a peça, ela não tem nem acessórios. É só o Action Figure e só. Mais nada. Absolutamente nada, tá? Isso torna o nosso review e unboxing bastante simples. Onde basicamente eu só preciso abrir o blister e retirar e ir direto aqui pro nosso queridíssimo paradinho aqui. Que eu acho que é aqui das costas dele. Pronto. Beleza. Eu acho que eu até imagino o que é que seja isso aqui, tá? Bom, aqui nós temos o R2D2 da Medcom, tá? Pode ver que é uma peça linda, extremamente brilhante, detalhada. Muito legal, né? Ver aqui de perto, ó. A head sculpt, né? Do nosso C3PO, né? Com a perninha aqui com a cor diferente. Já vamos dar uma olhada aqui nas articulações. É de plástico, tá, pessoal? Não é diecast. Aqui a cabeça mexe bem. Os braços mexem apenas dessa forma, tá? Que é como realmente o C3PO se movimenta, né? É como ele realmente se movimenta. Articulação de tórax praticamente não tem, tá? De perna. As pernas basicamente só giram, tá? E tem essa articulação aqui de joelho que é bem limitada. Bem limitada mesmo. E no pé também bastante limitado. Pronto, é isso, pessoal. Vou colocar ele na posição. É realmente muito simples. Não tem muito o que explanar nesse carinha. Tem um lado legal. Vocês vão perceber que aqui atrás, ó, da cabeça dele, tem um botão, tá? E aqui no meio do peito dele, que é quase imperceptível, também tem um botão, tá? Isso é porque quando está com a bateria, os olhos acendem, tá? Você aperta aqui e os olhos acendem. Você aperta aqui atrás, ó. Os olhos acendem, beleza? E aqui quando você aperta no peito, ele fala. Tá? Ele fala. Isso é legal. Isso é bem legal. Olhando rapidamente o manual, aquela parte das costas, quando eu retirei ele da caixa, né? É, que ficou, é justamente o que eu suspeitava, que era o local onde nós vamos colocar as baterias. Então a gente coloca as baterias lá, daí os olhos funcionam e a voz também funcionam. Eu vou ver se eu tenho a bateria, né? Que são LR44, ó. Não sei se eu tenho essas baterias aqui. Eu vou ver se eu encontro pra colocar e ver se funciona. Simbora. Bom, guys, eu abri aqui o meu C3PO. Essas eram as baterias que estavam nele. Realmente são baterias bem grandes. Infelizmente, eu não tenho pra poder mostrar pra vocês como que ficaria, tá? Já fiz o teste aqui de tentar inverter as baterias pra ver se acendia. Mas, infelizmente, elas estão totalmente descarregadas. Beleza? Bom, vou retirar essas baterias daqui, porque elas não estão servindo. Mas é aqui o local onde a gente coloca, né, as baterias. Eu sei que está funcionando porque o dono, antes de me enviar, ele colocou as baterias dele. Eu acho que ele tinha outras baterias lá, né? E me mostrou funcionando. Então eu sei que está funcionando tranquilo, numa boa, estou despreocupado. Em relação a isso, é só encontrar as baterias que vai funcionar. Agora eu vou posear aqui o meu C3PO perto do meu R2D2 pra encerrar o vídeo aqui, lindão. Beleza? Bom, guys, então está aqui essa dupla, né? Essa dupla inseparável. Quase inseparável. Tem alguns momentos que eles se separam. Mas olha que coisa linda, cara. Vê esses dois juntos. Vou botar eles dois perto do meu anaquim. Vai ficar do caramba. Aqui, ó. Aqui está funcionando. Olha que coisa linda. Aqui eu tenho as baterias, né? Quando você aperta a segunda vez, o olhinho dele acende aqui. E está aí. Infelizmente não tem uma bateria do C3PO pra deixar ele aceso também, lindão. Pelo menos o R2D2 faz o trabalho dele aí. Valeu, guys. Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Larguem o joinha aí se vocês gostaram. Vídeo rápido, unboxing rápido, né? Deixem um comentário dizendo o que é que vocês acharam aí desse C3PO. Beleza? Valeu, guys. Fui.